Meu amor chorou Eu deixei o meu amor Na saída do portão Eu deixei o meu amor Na saída do portão Meu amor chorou Eu também chorei Foi na hora da partida Ai meu Deus, como é triste a despedida Foi na hora da partida Ai meu Deus, como é triste a despedida Bem na hora da partida Coração triste chorou Ao despedir do meu bem Coração quase parou Ao despedir do meu bem Coração quase parou Meu amor chorou Eu também chorei Foi na hora da partida Ai meu Deus, como é triste a despedida Foi na hora da partida Ai meu Deus, como é triste a despedida Saí do estonho chorando Cortando pelas estradas Como é triste e é penoso Despedir da minha amada Como é triste e é penoso Despedir da minha amada Como é triste a despedida Ai meu Deus, 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 como é triste a despedida Obrigado.